Fala pessoal, mais uma dica do Vai Cair No Enem. Então vem cá, ó. Determina o volume de um cone de 4 de altura e 5 de gera 3. Renato, o que é gera 3? É isso aqui. Vale 5, a altura é 4. Lembre-se sempre do triângulo retângulo formado, porque pra achar o volume precisamos do raio. Aqui, ó, hipotenusa 5, um cateto é 4, o outro só pode ser 3. Tem que estar no sangue. 3, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, tá? Daí o raio é 3. A formulazinha do volume é πr²h sobre 3, área da base vezes altura sobre 3, tá? Substituindo, fica π vezes o raio, que é 3², vezes 4 sobre 3. 3² dá 9, cortei o 9 com 3, deu 3. 4 vezes 3 vezes π, 12π centímetros cúbicos. Esse é o volume, sempre vem ao cubo. Show de bola? Lembra, ó, bisu, volume, área da base vezes altura dos sólidos. Se tiver bico, 1 divide por 3. Show de bola? Valeu!